Eu tava no 220, viu? Eu peguei aí. Vamos, 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 vamos. Deixar ela na abril de Natal, não tava com o seu nome. Não sei quem foi, mas é uma pessoa que gosta também de você, aparentemente, aí, viu? Obrigado, obrigado. De nada, de nada. Oi, 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 oi. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi, também. A galera que ela entra? Tá sim, acho que é só interfonar. Vixe, onde já foi? Do nada. Mano, vão roubar o carro da minha mãe, velho. Vão roubar o carro da minha mãe. Eu vou com ele. Olha a situação.